Uma reunião solene realizada no plenarinho da Câmara do Recife homenageou os 80 anos da Faculdade Fracinete do Recife, Fafire. A vereadora Natália de Menudo presidiu a cerimônia, promovida por iniciativa do vereador Ivan Moraes. O parlamentar destacou a interação da instituição com a comunidade recifense a partir de programas de extensão e do atendimento oferecido na Clínica Escola de Psicologia. Homenagear a Fafire ou homenagear qualquer instituição séria que promove a educação, que promove a ciência, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, é uma tarefa de qualquer pessoa e qualquer instituição pública do nosso país. Ninguém trabalha com educação por 80 anos impunemente. Ninguém forma a quantidade de educadores, de educadoras, de psicólogos, de psicólogas, de cientistas, da forma e na quantidade que a Fafire formou, é sem dever um compromisso com essa nação. E é isso que hoje a Fafire representa para a gente. A Fafire representa um polo de conhecimento, um polo de interação com a comunidade, um polo de respeito à educação. Um vídeo exibido na reunião lembrou um pouco a trajetória da Fafire. A diretora da Instituição de Ensino Superior, irmã Maria das Graças Soares, recebeu um diploma alusivo ao evento e falou sobre a contribuição da faculdade à causa da educação ao longo dos anos. Celebrar 80 anos, como bem dizíamos já em outros momentos, não é celebrar oito dias. Celebrar 80 anos significa celebrarmos oito décadas. E oito décadas de uma história onde muitas pessoas participaram. Uma instituição privada sem fins lucrativos, confeccional, que dedica todo o seu esforço para contribuir na formação de pessoas que sejam conscientes do seu papel e que ocupem a sua cidadania, que é um direito a todos, que não pode ser negado de forma alguma, embora nós estejamos num contexto altamente desafiador. Mas isso não nos desanima, ao contrário, nos impulsiona. A solenidade também teve um momento musical com a apresentação do cantor Leonardo Alcântara. Ontem um menino que brincava me falou Hoje é a semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não, nem pare de sonhar